A gente vai falar agora sobre um item, eu não sei se você tem na sua casa, micro-ondas. Você tem? Você sabe mexer bem nele ou se só usa pra esquentar as coisas? Ah, Bia, não dá pra fazer comida no micro-ondas, não. Você acha que não? Eu tenho um expert aqui, que sabe tudo sobre micro-ondas, é? Sobrevive com todas as receitas maravilhosas feitas no micro-ondas. Felipe Nascimento, seja muito bem-vindo. Vamos lá, olha que moral essa minha. Você viu isso? Seja bem-vindo. Eu quero deixar bem claro, pra próxima TV que for me chamar, é daqui pra cima. Não é? A gente montou os espaços pra você, você gostou? Que moral essa, primeira vez, hein? Esse ano eu completo 10 anos de canal e é a primeira vez que eu chego pra gravar numa TV e eu tenho um cenário meu. Uma coisa só sua, cheia de micro-ondas. Meu Deus. Felipe, como chegou a história do micro-ondas? Me conte. Bom, eu sou caiçara, eu não sou de São Paulo, eu sou do Guarujá. E quando eu mudei pra São Paulo eu não tinha micro-ondas. Então eu tive que me virar, eu não tinha fogão, perdão. Não tinha fogão. E aí eu tive que me virar com micro-ondas ou comer na rua. E aí eu tive que cozinhar. Não, na rua tá caro. Fui pesquisar no YouTube, o que que tem no YouTube? Tinha arroz, brigadeiro e ovo. Não tinha muita coisa pra fazer. E aí eu falei, bom, se eu faço um arroz, se eu faço um ovo, eu consigo fazer um bife, eu consigo fazer um filé de frango. Se eu cortar e colocar um molho, eu tenho um estrogonofe. Aí eu fui evoluindo as receitas. Que demais. E fica com gostinho igual de fogão? Ah, eu sou suspeito. Né? Eu vou deixar pra você responder essa daí. Boa, minha gente, boa. Mas sabe o que que eu ia antes da gente partir pras receitas? Às vezes a gente tem um micro-ondas em casa e a gente não sabe mexer. Por exemplo, como é que eu descongelo aquelas teclas? Queria que você falasse um geral dele assim. O que que eu posso fazer no meu micro-ondas? Eu posso fazer diferente enquanto eu faço as receitas, porque eu vou utilizar algumas coisinhas. Perfeito. Aí eu já não fico repetindo a mesma coisa pessoal. Ótimo. Pode ser? A cozinha é a sua. Me falaram que você gosta de cozinhar. Eu gosto. Então eu posso me aproveitar disso. Pode, pode. Ótimo, vamos lá. Aqui primeiro é simples. Eu vou fazer um macarrão, um pene. Simples, tá? Eu tenho aqui mais ou menos uma, uma xícara e meia, tá? Em casa, qualquer tipo de massa, coloquei num recipiente. Cobrir de água é a mesma técnica. A diferença é que eu quero fazer aquele macarrão em que eu utilizo a mesma panela pra tudo. Então, no mesmo bowl que eu tenho a minha massa, eu vou colocar o molho de tomate. Tá? Coloco o molho de tomate. Lembrando que eu tenho que usar um recipiente de vidro. Você pode utilizar um de vidro. Deixa eu colocar aqui. Eu posso colocar um de vidro. Ou se for um de plástico confiável. Se for aquele plástico e foi pro micro-ondas e ele ficou molenga. Não. Já era. Coloca um que você confie. Tá. Não vamos citar marcas, mas... Mas tem. Enfim. Aqueles bons. Eu tenho aqui uma colher de cream cheese. Uma colher de vó. De cream cheese. Boa. Tá? Boa. Pode ser requeijão, pode ser requeijão. Pode ser um queijo cremoso, pode ser um queijo cremoso. Vamos colocar aqui. Eu vou mexer só um pouquinho pra envolver toda a massa. E aí, o que eu costumo falar? Micro-ondas é igual ao fogão. A minha potência alta pode ser diferente da sua potência alta. Boa. O meu fogo alto no fogão pode ser diferente do teu fogo alto. E como que eu vejo a potência dele? Então, potência. Vamos lá. Aquilo que eu falei que eu ia explicar pro pessoal. Mexi um pouquinho. Aqui, eu vou levar pro micro-ondas por sete minutos na potência alta. Potência alta. Deixa eu pegar um aqui. Eu vou abrir. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Vou colocar ele aqui dentro. Alguns micro-ondas, a potência, ele vai de zero a 100. Indo de 10 em 10, né? 10, 20, 30. Ou de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Então, vamos lá. Aqui, vamos achar a potência do seu. Ele tem tirador, legal. A parte de comida, eu não costumo utilizar. Por exemplo, arroz. Pra você saber o peso da quantidade de arroz que você tá utilizando. É muito difícil pro dia a dia na casa. Então, o que eu faço? Igual fogão. Uma xícara de arroz, duas de água, 10 minutos no micro-ondas. Acabou. Tempere com o que você quiser. Sal. Pra qual que eu tô? Pode aqui. Sal, cebola, alho. O que você quiser. Uma xícara de arroz, duas de água. Boa. Tá? Como eu falei aqui, aqui são 7. Eu tenho a potência, eu vou apertar uma vez? 100. Então, eu já sei que a potência máxima dele é 100 e já tá. Se eu apertar de novo, ela vai diminuindo. Vai diminuindo. Tá? Como que funciona essa questão de potência? Vou deixar aqui. Vou colocar meus 7 minutos. Opa. Passei, passei. Vamos de novo. Como que funciona essa questão de potência? Se eu tenho uma potência alta e um tempo curto, eu frito as coisas. Se eu tenho uma potência baixa e um tempo longo, eu cozinho as coisas. Eu cozinho. Gostei. Entendeu? Boa. Faz todo sentido. Então é assim que você vai brincando. Quero fazer um bolo. Ah, Felipe, eu não sei bolo de micro-ondas. Faz a receita tradicional. Bate aquele bolo normal. Coloca numa forma de silicone, que é mais fácil de encontrar. E você vai levar por 18 minutos na potência média. Ele vai assar seu bolo. Gostei. Se você colocar na potência alta, você vai ter uma bolacha de água e sal. Sabe aquela textura? Não é o que eu quero. Tá? Falando em bolacha... É isso que eu ia falar, porque eu fiquei de olho nela. Você ficou de olho? Eu fiquei, porque eu adoro. Essa já tá fria. Se você quiser experimentar, fique à vontade. Mas o que eu tenho aqui? Se quiser ajuda, é só falar, tá? Duas xícaras de farinha. Tá. Um ovo. Um ovo. Duas colheres de manteiga ou margarina. E duas colheres de açúcar. Tá. Eu vou misturar tudo isso até ter uma massa homogênea. Qual que é essa massa homogênea? Vou colocar aqui. Já tem a massa aí, mexeu tudo. Já tem, porque eu sei que a gente ia conversar bastante. Eu não ia perder esse tempo. Azul. Ah, cadê ela? Olha aqui. Eu vou ter uma massa homogênea. Obrigado, Fê. Eu vou ter uma massa homogênea, tá? Que não vai grudar na mão. Se por conta do calor você sentir que ela ficou meio molenga, põe um pouquinho mais de farinha. Ah não, ficou muito ressecada, põe um pouquinho mais de manteiga. Mais de manteiga. Tá, vai sentindo, porque de repente a região que você tá, tá mais quente ou mais fria, a farinha vai absorver mais ou menos, tá? Então eu tenho aqui a massa. Aham. Eu vou abrir ela. Num papel manteiga. Num papel manteiga. Quanto mais fino eu abrir, mais crocante vai ser o meu biscoito. Ah. Isso é importante. Boa. Tá? O macarrão ficou sete minutos. Quanto tempo você acha que vai ficar o biscoito? O biscoito. Enquanto eu corto aqui. Acho que uns quatro minutos. Três. Três? Três. Uh, passei raspando. Três minutos. Vou botar alguns aqui, pra gente levar ao micro-ondas e você experimentar. Nossa, que legal, hein? Em casa. Essa é uma boa receita pra fazer com a criançada. Sim, em casa se você quiser incluir chocolate em pó na receita, você vai ter esse biscoito amanteigado de chocolate. Na massa. E aí você vai brincando. Quer colocar uma raspinha de limão aqui em cima? Você tem um biscoitinho. Já com esse gostinho de limão. Deixa eu cortar aqui. Quando você começou a falar, fazer as coisas no micro-ondas, o povo devia falar assim, ah não, não é possível. Ele tá doido, micro-ondas não vai dar certo. Tinha muito disso, não tinha? Quando eu comecei, não, até hoje. Em novembro, o canal completa 10 anos de vida e até hoje, o micro-ondas dá câncer. O gosto não fica igual e por aí vai. Então, essa é uma lenda que por mais que o canal exista, vai continuar. Muita gente ainda continua perguntando, né? Muita gente. Tem um pessoal em São Paulo que tem uma ONG que cuida de pessoas com deficiência visual. E eles dão aula de culinária baseado nas minhas receitas, porque é mais fácil. É mais fácil. Porque ela escuta o barulho do micro-ondas, ela consegue identificar os botões. Não, isso. Mas aí o pessoal tá mais preocupado se vai dar câncer ou não e não dá. Tá? É muito inclusivo mesmo, né? Eu tô aqui colocando. Tem um pessoal com síndrome de Down também que utiliza bastante. Porque daí você não tá mexendo com fogo. Exatamente. É mais seguro. É. Ó, e aí em casa você pode amassar de novo aqui. E fazer mais. E fazer mais. Boa. Aqui, ó. Pronto. E aí, só pra fechar aqui. É difícil cozinhar com uma mão, hein? Não é? É isso que eu tô fazendo, tá malabarista aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de açúcar cristal, que é o requinte de crueldade desse meu biscoitinho. E aí eu vou colocar três minutos na potência alta do meu micro-ondas. E só, não precisa virar? Se eu colocar mais tempo, eu vou verificar que ele vai começar... O meio dele começa a dar uma dourada. Esse dourado é de queimado. De queimado. Então, o gosto vai ficar ruim, tá? Então, eu vou pra um próximo. Que a gente tá muito chique aqui. Nossa, eu tô... Em casa eu tenho um. Vamos aqui. Já vou aproveitar e agradecer nessa equipe de cenografia maravilhosa que montou esse espaço pra gente fazer aqui. Minha gente, nós estamos... Se vocês estiverem ouvindo algum barulho de carro, essas coisas... A gente tá no estacionamento da TV. Numa das partes do estacionamento da TV aparecida aqui. E é aqui que a gente tá montado. Nossa, moral que eu tenho com esses... Nossa Senhora. A gente tá tudo funcionando aqui, hein? Incrível. Bom, continuando nas receitas... É. Tem uma que o pessoal tem muito medo, já que a gente tá falando sobre isso. É, que eu acho que eu já sei qual é. Quem? Que é a que... Foi exatamente a que eu perguntei. Fernanda, você tem certeza disso? Ela falou, ele fez na minha própria cara, na minha frente. É o ovo. Então, porque desde que eu cheguei, ela tá aí, você vai fazer esse ovo? Eu falei, vamos fazer ovo. Não, mas tem que fazer o ovo. E eu fui esquecendo, não de sacanagem, eu fui esquecendo de fazer o ovo. E ela, ansiosa, porque esse moço não vai conseguir fazer esse ovo. Então, vamos lá. Um ovo frito, minha gente. Vou colocar o meu ovo, tá? E esse aqui eu posso colocar no micro-ondas? Então. Me conta essa história. Vamos lá. Felipe, não pode, eu já coloquei, deu ruim, o que aconteceu? Vamos lá. Eu fui atrás da Abal, Associação Brasileira do Alumínio. E no site deles, eles falam sobre isso. A forma descartável de alumínio pode ir ao micro-ondas. Mas, se eu pegar um garfo de alumínio, esse aqui não pode. Pela consistência, pela quantidade de alumínio que tem nele ou não. Entendi. Pra eu fritar um ovo, independente se eu vou fazer aqui ou num prato, num copo, enfim. Eu furo a gema. Por quê? Aqui tem uma película. Aham. O calor aí dentro precisa ir pra algum lugar. Ela pode estourar. Ah, o ovo explode por conta disso. Entendi. Então, eu preciso furar pra ela poder... Fura a geminha. E ir pra algum lugar, o calor ir pra algum lugar, tá? Vou colocar um pouco de sal, que o ovo tem que ter sal. Você pode colocar uma manteiga. Você pode colocar um azeite. Você pode não colocar nada, se você quiser. Tá? E aí, vamos lá. Quanto? Sete minutos no macarrão. Aham, tá acabando já. Quatro biscoitinhos. Aham. O ovo. Um minuto. Depende de como você gosta da sua gema. Mais ou menos. Ah, então vamos colocar um minuto. Um minuto? Se em casa você achar que um minuto e dez é o suficiente, vai. Ah, eu quero a gema mais durinha. É, um e dez. Um e dez? Então vamos lá. Lembrando que eu não conheço o micro-ondas aqui da TV. É verdade, tem isso também. Então, ó, vamos lá. Um e dez. Coloquei. O pessoal vai vendo se vai estourar alguma coisa, se vai explodir alguma coisa, se vai sair fumaça. Tá tudo aqui sob controle. Macarrão já tá pronto. Vamos lá? Será? Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só. Pera aí. Vai, fique à vontade. Ela só tá de olho pra nossas receitas aqui. Ela falou, não é possível, chefe. Claro. Macarrão pronto, tá, minha gente? Sete minutos e um macarrão. Se eu sentir que ele tá meio duro, você pode voltar em dois, três minutos, tá? Eu tô sentindo que ele tá al dente. Aham. Vou fazer dois, três minutinhos pra você sentir um macarrão quente. Gostoso, né? Boa, gostei. Então, ó, ele sentiu que tá al dente, vai colocar mais um pouquinho. Mesma coisa em casa. Em casa faz o mesmo teste, tá? Você vai experimentar ali e fala assim, tá bom. Não, mais um pouquinho. Vou colocar mais dois. Dois minutinhos. Foi. Vamos lá. E agora? Aham. Batata recheada. Batata recheada. Aham. Tem aqui primeiro. Uh, perdão. Não, eu tô aqui. O pessoal gasta 30 reais no shopping. Gasta. Pra comer uma batata recheada. Uhum. Então, vamos ensinar a fazer isso aí em casa, com o que você tem em casa. Com três reais. Pode ser recheado de qualquer coisa. Tá. Tá? Então, primeira coisa, eu vou furar a minha batata. Tá. Tá? Fura a batata. Eu vou furar mesmo ela de todos os lados. Tanto aqui, do lado, a parte de trás. Por quê? Mesmo esquema do ovo. A batata tem muita água. Vai não estourar. Eu vi que antes de começar o programa, você recebeu uma dica da batata doce. Você viu o que o Rogério faz? Eu tava vendo. É, e ele falou que fura. A batata doce, ele fura e ele ainda molha um papel toalha antes. Porque a batata doce, ela é mais seca. A nossa batata tradicional, ela é muito molhada. Ela tem muita água. Então, eu não preciso colocar na água pra cozinhar. Pra cozinhar. Eu vou furar. Furei. Levo por seis minutos no micro-ondas. Uhum. E aí, eu tenho uma batata cozida. Boa. Batata cozida. Pronto. Tenho minha batata cozida aqui. Obrigado, Fê. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou montar ela aqui. Deixa eu pegar aqui um... Uma faca. Eu seguro pra você, Hugo. Ah, obrigado. O que que eu posso fazer? Eu vou furar ela e vou fazer um corte. Como essa aqui eu já deixei ela cozida um pouco mais cedo, ela já tá fria. Eu posso pegar ela normal. Uhum. Mas em casa, é legal você fazer ela quentinha? Você faz assim, ó. Cortou ela. Tira o meinho. Tira o meinho. Ó, você pode tirar mesmo o meinho. Com uma colher, você pode ajudar a cavar o buraco que vai ser o recheio da sua batata. Ó. Agora teve um barulhão aí, hein? Agora fez barulhão. Vocês viram? Ó. Pronto. Fiz o buraquinho que eu quero rechear. Ah, mas a minha batata é maior. Você pode cavar mais, não tem problema nenhum. Faz do jeito que você quiser, o tanto recheio que você quiser. Com a minha batata quente, vou colocar um pouquinho de sal. E vou colocar uma colher de manteiga ou margarina. Com a batata quente, e ela foi toda furada, ela vai derreter essa manteiga e a manteiga vai entrar nos furinhos. Então a batata vai estar cheia de manteiga por dentro. Boa. Certo? Ela vai ficar mais úmida. Exatamente. Tem o cream cheese, pode ser requeijão, pode ser aquele queijo cremoso. Colocou. Ó, vou caprichar aqui. E vou colocar... Um queijinho, né? Que a gente merece. Um queijinho pra derreter. Coloca por cima. Vou colocar aqui. Ó, tem alguma coisa pitando que ficou pronta ali, hein? Tá pronto, tá pronto. Alguma coisa, não sei o quê. Vamos lá, vou colocar aqui. Ó, vou colocar com bastante queijo. Ai, a gente gosta de queijo. E vou colocar 40 segundos, 1 minuto, só pra derreter esse queijo. Porque a batata já foi cozida. Boa. Deixa eu ver quem tá pitando aqui. A gente já tem biscoito, a gente tem macarrão, a gente tem o ovo. Ó, o biscoito queimou. Seu micro-ondas é muito bom, olha aí. Ou ele ficou pitando, olha aí que legal. A gente não tem um paninho. Pega aqui, pera aí. Aí. Aqui é ao vivo, é assim, hein? Queimou o biscoito, tá de olho nele. Conheça o seu micro-ondas, entendeu? Eu não conheço daqui. Ah, minha gente. A gente faz mais, fica tranquilo. Pera aí, deixa eu derreter isso aqui que eu já falo com... Eu não conheço o micro-ondas daqui. Mas eu vou experimentar pra ver o que aconteceu. Vamos. Ó. Em casa, é teste. Eu vou testando, eu vou acerto, eu vou errando. E vai sabendo com a potência dele. Hum. Aquele ali, eu fiz no micro-ondas de dentro da cozinha. Hum, que ficou assim. Pode ser mais forte, pode ser mais fraco. Então, aqui eu coloquei três, eu colocaria dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Que seria o suficiente. A gente pode fazer um teste, põe o primeiro. O pessoal montou um cenário pra mim, eu já queimei o biscoito já na cara. Já é assim, já. Deixa eu colocar pra cá. Muito bom. Cuidado que tá quente. E eu vou pedir pra você uma dica final. Oh, tá quente. Que é... Tem um macarrão aqui, ó. Fiquei bem em dúvida também. Ele fez o ovo. Que a gente já vai pegar daqui a pouco pra vocês. Mas esse negócio de bife, fritar bife, quanto tempo que eu coloco esse bife aí. Porque bife pra mim, eu falei, é muito. Pera aí que eu já vou pegar o ovo. Vai pegar o ovo. Tem ovo e bife. Macarrão. Cheiroso, tá, gente? Cheiroso. Ó, o ovo. Fala com a câmera aqui. Cuidado. Tá quente. Tá quente. Por favor. Você ainda tem programa pra fazer hoje. Ainda tenho que continuar. É, você vai continuar trabalhando hoje. Então, eu vou colocar uma colherada. Tá, pra eu experimentar. Porque se você queimar a boca, a culpa não é minha. Foi pouco. É. Deixa eu colocar pra cá. E o bife? Enquanto você experimenta, eu vou fazer um bife temperado básico. Aquele sal, pimenta do reino. E só. E só. Boa. Vamos fazer aqui, pegar um. Vou pegar um bife aqui. Sal dos dois lados. Sal dos dois lados. E pimenta do reino. Só. E só. Claro, você quer, ah, eu quero usar alho em pó, quero usar cebola. Um outro... Fica à vontade. Não tem problema. À vontade. Tá? Aqui, um bife. É. Eu colocaria dois minutos e meio, três minutos. Eu vou colocar quatro desses dois, porque eu já vi que seu microondas é mais forte. Tá. Tá, senão eu não vou queimar, já queimei um biscoitinho, não quero biscoitinho, né? Opa, tem uma batata. Olha a Fernanda trazendo um monte de comida aqui, Brasil. Eu vou experimentar. Fê, dá um garfinho pra mim que eu vou experimentar esse macarrão agora. Aqui. Eu vou, tá? E temos macarrão. Nossa, fica bom com o molho, fica saboroso. Arrasou. Eu vou só cortar um pedacinho da batata, né? Ai, ai, ai. Tem todo mundo de olho. Eu não tô na minha... Tudo bem que fizeram um cenário pra mim, eu não tô na minha casa, senão eu já faria uma... Eu sou muito bagunceiro. Senão eu já trazer o pessoal da câmera, já trazer a produção. Vou pegar uma faca. Vou cortar. Vou cortar. Você quer que eu segure pra você? Pronto, agora invertemos aqui. Invertemos, vamos lá. Olha, tá derretendo esse queijo. Macia. Isso é bom. Bom. Minha preocupação sempre é o sal, que eu tenho medo da pressão da pessoa que vai comer, então eu não coloco muito. Mas eu também sou assim, porque eu não cozinho com muito sal, não. Ela tem um programa pra continuar ainda, aí dá um problema na pressão, aí queima a língua, é muita responsabilidade aqui. Em casa, se você tem aquele estrogonofe que sobrou, quer fazer recheado de estrogonofe, frango, ah, sobrou um frango de domingo, desfia ele, faz um frango desfiado na batata. Ah, não sei, é ela que tá falando, a resposta é dela. Feche! É, ó, tá com metade do tempo aqui do meu bife, eu vou abrir pra olhar como ele tá. Vou deixar mais um minuto. Macia a batata, não ficou dura. Não ficou dura. Fica saborosa, recheuda e rápido de fazer. Quanto tempo mesmo que a gente demorou? Quando eu tenho ela crua, que é o caso que ela tava aqui, eu vou furar ela e vou deixar seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Depois, só um minuto. Agora foi só um minutinho, só pra derreter o queijo, pra fazer tudo. Agora tem um bife que eu quero que você experimente. Quero ver. Eu vou deixar só mais um minutinho esse bife. Eu vou tirar ele aqui. Bife, ovo, batata, macarrão. Em quanto tempo? Bolachinha. Nossa, gente. A bolachinha eu queimei, mas porque eu não conheço o micro-ondas. Mas tá aqui. Mas tá aqui, ó. Prova. Hum, adorei. Eu coloquei uma suquinha em cima. A gente só vai esperar demonstrar esse bife pra você. Bom, hein? A produtora experimentou a bolachinha. Experimentou? Experimentou. Nossa, Raão. Boa. E vamos mostrar pra você o bife que a gente fez no micro-ondas. Mas lembrando que Felipe tem inúmeras receitas no canal. Passe já o seu canal para todo o Brasil. Passo. Ó, aqui eu quero deixar claro o seguinte. Ó. Eu, Felipe, gosto de mal passado. Quer deixar um pouquinho mais? Pode. Deixa um, dois minutinhos a mais. Um, dois minutinhos a mais. Porque aquele meio rosa é esse aqui. Boa. Tá? Bom, Felipe, vamos lá. Microsobrevivência, em novembro de 2022, completa 10 anos de vida. Toda quinta-feira, uma receita nova no micro-ondas. Toda quinta. Toda quinta. Tem. Há 10 anos. Então tem de tudo. Tem carne, peixe, sobremesa, comida vegana. O que você achar. Qual que é o seu prato favorito? Eu, o estrogonofe. Tem. Tem. Tem de camarão, tem de carne, tem de frango, tem de tudo lá. Ai, que delícia. Se você procurar no Instagram, no Facebook ou no YouTube, você me acha. Boa. Então você vai ter sempre uma receita lá. Eu vou te fazer o seguinte. Eu já vou te convidar. Que tal você vir uma outra vez pra gente fazer a nossa culinária assim? Eu venho. Do nosso Santa Receita de micro-ondas, pra ensinar o pessoal em casa. A gente pode até brincar. Eu não sei como é a questão das redes sociais. A gente pode até brincar com o pessoal comentar o que quer ver. O que quer aprender a fazer. O que vocês querem ver no micro-ondas. Eu volto aqui com esse prato. Perfeito. E aí, eu sei que já tá o pessoal fazendo ali, mas se eu não falar, o pessoal me mata. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Hospital Brigadeiro. Sim. Tá? A Luciana, a doutora Ana, a Nádia, todo o pessoal do Hospital Brigadeiro. A Dani, minha noiva, que se eu não falar dela, ela me mata aqui. Dani, beijo pra você. Beijo, Dani. E é isso. Só agradecer, agradecer o convite. Agradecer essa moral que eu tive aqui, que tem um cenário pra mim, que é um absurdo. Viu? Só, minha gente. Todo mundo que me recebeu super bem aqui. Obrigada. Eu fico muito feliz por isso. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Obrigado.